Amigos, eu sou irrequieto. Eu não me acostumo em fazer só um trivial. Eu sempre procuro alguma coisa diferente. Como dizia Lauro Quadros na época, eu sou pago para dizer coisas que os outros não dizem. E eu botei na minha cabeça, desde sempre, desde 84, quando comecei na profissão, 85 oficialmente, no dia 13 de outubro, contratado por Lazer Martins, lá na Rádio Guaíba, de que eu tinha que me salientar por não dizer só o óbvio, ou só o noticiário do dia a dia, só o cotidiano, ou fazer pequenos futricos. Não. Fui, por exemplo, há 10 dias, quando começaram a dar pau em pau no Internacional e pau no Cudê, eu fiz um levantamento, dizendo que o Inter pós-Libertadores tinha mais aproveitamento do que o Grêmio. E falei todos os jogos. Ontem, eu fiz de novo o mesmo levantamento, dizendo que o Inter seria segundo colocado no Campeonato Brasileiro, se tivesse o aproveitamento, quando focou só no Campeonato Brasileiro. Então, eu quero agradecer o companheiro Marcos Bertoncello, que reproduziu sem dar o crédito, mas reproduziu o meu cálculo. Até porque o cálculo não precisa dar o crédito. Parece que os dois tiveram a mesma ideia. Eu tive há 10 dias, ele ouviu na Rádio Granal, com certeza, ouviu nas minhas redes sociais, ou ouviu nas minhas redes sociais, e resolveu reproduzir. Não tem problema nenhum. Não precisa me agradecer, não precisa me citar, nem nada. Mas eu quero agradecer e dizer o nome de quem fez. A proeza, né? Marcos Bertoncello, legal, tem credibilidade. Só aumenta ainda mais o meu cartaz, porque todo mundo sabe que fui eu que fiz esse levantamento. Mas, é legal isso. É muito legal. O acessório segue o principal, né? Eu dizia sempre, né? Em tempos idos, a lei maior do direito, né? O acessório segue o principal. Então, eu procurei, desde que comecei minha carreira, ser referência. E agradeço muitíssimo, mesmo não sendo citado. Bom, o Internacional, matematicamente, está na primeira divisão. O Internacional já foi para o alívio com essa conquista. Já está na Sul-Americana, dificilmente vai sair. Mais dois jogos contra Corinthians e Botafogo. Vale até a possibilidade de uma vitória na eleição. Se for mal o Internacional, perdendo os dois jogos, ou tomar uma goleada, por exemplo. Não vai tomar, mas pode tomar. Do Corinthians ou do Botafogo, o mau humor do torcedor colorado e da imprensa, que qualquer derrapada já desce-lhe a lenha, o Internacional pode mudar as coisas em rumo de eleição. Ou para bem, ganhando jogos o Barcelos, ou para mal, perdendo os jogos e fortaleceria a candidatura do Roberto Melo. Não estou dizendo que Colorado vai ser caro colorado. Estou fazendo só os números aqui. Johnny é a dúvida. O Internacional treinou em Cuiabá. Agora vai para São Paulo, onde vai jogar contra o Corinthians. No próximo sábado. E a possibilidade de vitória existe. Yener Valencia. Que jogador, né? Que fase está vivendo. E que acerto do presidente Barcelos. Não só contratando esse jogador, como fazendo também um contrato a longo prazo. Pedro Henrique levou o terceiro cartão amarelo. Já fez o seu gol. Chorou, né? Se eu não estou equivocado. Ele chorou na hora do gol. E é assim mesmo. O futebol, ele é cruel. Ele é sinuoso. Ativo. Eu e você, na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Eu não vivo sem o meu ativo. Maxi Econômica. Toda terça é terça máxima. E toda sexta, sábado e domingo, final de semana de fraldas na Maxi Econômica. E tem, inclusive, oferta de fralda geriátrica. Desco. Vem comprar barato no Desco Super e Atacado. Kto.com. Kto Underline Brasil, se tiver dúvida. E utilizando o código HASH, R-E-C-H-E, você ganha 20% de reaplicação. Zé Pireus. O maior autocentro do sul do país. E agora, em frente ao gigantinho também. New York. Móveis sob medida. Residencial e empresarial. Ligue 991946280. Eu disse New York. Renos. Metalúrgica. A maior e melhor na produção de enfeites para calçados. E você contene no Face e no Insta. Renos, metais e plásticos. Tedox. 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas. Agora, com tinta emborrachada, hidrorepelente. E Lagos Ponta da Figueira. Primeiro loteamento fechado. Ali você vai ser vizinho do Luizito Soares, em Eldorado. Só que nesse loteamento, você não paga condomínio.